Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, gringo mix, 2023 Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, em que uma canto vira quina, carro de malandro, versão full, telos bruto, intima de com força e que os bicos fica mudo Nós tá de bonézão, mó chaveco no subúrbio, DJ Marcão, DJ Marcão 10 horas da noite, o diploma tá na rua, Neon no painel, talismã no porta-luva, na taça um pontreal, pelo amor na moral, nos bazookos, rap grita as periga, apaga um golpe Que nem expressa um dengue, grau de arrisque, voz da classe imóvel, lá de cívico e o uísque Nós tem seis bocas, tem chevetas do cioso, aqui é carro de malandro, caravano, cabuloso Na rua é o rumoio, em ritmo febroso, sobe e desce no morro e os policia de poço Um pico na BR, pois da blitz nós não faz, o toca tá em cima, liga o choque, não dá nada Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, em que uma canto vira quina Indubitavelmente pelas ruas da perifa Os marapas sentem o tec, na quadra rola um rap, de pista mala aberta, nem morracha dos moleques só Beleza e ó, nos becos só dá nóis, na quina do sigilo é só apagar os faróis Disposição de sobra, quem vê na madruga corre, em toca de aranha, muriçoca, não dorme Em carro de malandro, cometa, não tem carona no trajeto, daqui longo da época até minha goma Sempre esperto, no meio dos policia nós disfarça, só no sapatinho, pá, fazendo graça O camuco, camina no banco, carona é mato, na ponta do colégio, quem tá no forro e tá ligado Febroso, assim como o pôr do sol, avermelhado, é que nos olhos de Bob, na balada de sábado O farol desligou, parou, abriu as quatro, o policia faz dana, tombo até covilado Também quatro vagabundo, cabuloso, ó as prata, malandro é malandro e quem não vinga de barra DJ Marcão Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, e que uma canto vira quina Carro de malandro, carro de malandro, carro de malandro, e que uma canto vira quina Pote dos bruxos na madruga nós trincou, passou o partido quando o policial gritou Ali é caldo de malandro, pega, pega, olha lá quem é Mas através do fumeiro, vem dar para Deus quando é pega Pego seis poucas na BR, quero é ver, passa é mal, pago um pau Quando motos vão tremer, dá nada Dez minutos da quebrada, tamo em casa, para no beijo na boca E desce uma gelada, só nada Adrenalina, quem é? Busca o pó Nós tamo aí, amanhã mais um pó Só de rolê, pago um pau se não correr De boinha, claro, tô ligado que o bom é viver Não fiz tu mal, passa bola, que já era E tima, quanto vira quina, é só carro de favela Não fiz tu mal, passa bola, que já era E tima, quanto vira quina, é só carro de favela Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, tima, quanto vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro, tima, quanto vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e rima, canto, vira quina Carro de malandro, carro de malandro Carro de malandro e rima, canto, vira quina